Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Bom, essa é uma passagem de um pão nosso para 365 dias. Jesus está dizendo que o nosso coração, nós temos que saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração estiver em Jesus, nós estaremos com o coração completamente blindado. Porque o nosso coração está no Senhor Jesus. E o diabo não pode com o Senhor Jesus, ele não pode atingir o Senhor Jesus para nos atingir. Não, porque quem nos protege é o próprio Senhor. Mas se nós invertemos a situação e nós botamos o coração no pai, na mãe, no filho, filha, enfim. Marido, esposa, tanto faz. Uma situação invertida. Ou seja, você não está colocando o seu coração no Senhor Jesus, mas sim nas coisas. Se prepare. Porque é aí que o diabo vai atacar. Ele não vai ficar quieto. Ele não vai ficar parado. Ele vai querer te atingir. E ele vai te atingir naquilo que você mais ama. Um filho, uma filha. O que mais ama vai ser atingido. O que mais ama vai sofrer. Porque ele vai querer te atingir. Te ver sofrer. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, não tem mais como o diabo nos atingir. Mas tem artifícios que ele usa para que venha nos atingir. Sim. Um pai, uma mãe. Um filho, uma filha. Um marido. Uma esposa. São pessoas que são caras a nós. Nossa família. Como diz aquela palavra. Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, vamos procurar colocar o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Porque se nós colocarmos o nosso coração em Deus, o diabo não pode atacar o Senhor. Nós seremos completamente blindados. Porque não tem motivo de ataque. Nós seremos completamente protegidos. Pelo Senhor. Porque estamos colocando Ele, o Senhor Jesus, em primeiro lugar na nossa vida. Ele está em primeiro lugar no nosso coração. Na nossa vida. Ele tem a direção da nossa vida. E é isso que importa. Entendeu? Vamos colocar o Senhor Jesus à frente de tudo. Principalmente à frente do nosso coração. Dentro do nosso coração, né? Desculpa se eu estou me enrolando um pouco. Mas o que eu quero dizer é, onde está o teu tesouro? Que ali vem estar o teu coração. Que o teu tesouro, que o meu tesouro, que o nosso tesouro, a partir de agora, Vem a ser e sempre será o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim, nós vamos blindar. Nós vamos nos blindar de todo e qualquer ataque do mal. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Amém. 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 E aí